Sim, eu sinto que isso foi um reconhecimento do trabalho todo que eu fiz até agora, com os meus amigos, com os meus colegas de treino. Eles ajudaram-me muito a ganhar este prémio e agradeço-me muito ao meu treinador. Nos últimos quatro anos, o Clube Karate 2 Shotokan de Angra do Heroísmo tem conquistado lugares nos pódios regionais e nacionais. Vamos ver como é que é feita a preparação destes atletas. 1, 4, 3, 4. 1, 4, 3, 4. 1, 4, 3, 4. O jovem terceirense Luís Guiou de Castro conquistou em 2018 o título de campeão regional e nacional de Karaté. Vamos saber mais. Para uns um desporto, para outros um modo de estar na vida. As opiniões dividem-se, mas existe um momento em que elas se fixam. O Karaté do tem esse poder. Do cinto branco de iniciante ao preto de mestre, há um longo caminho a percorrer. O preto não é o fim, é sim o começo de uma luta interior que quer, sobretudo, a autossuperação. Mesmo assim, esta arte marcial não pretende promover a violência, conforme explica o sensei do Clube Karaté do Shotokan de Angra do Heroísmo. Este foi um dos problemas que eu vi quando comecei no Karaté. Mas penso que ao longo dos anos as coisas foram se desmistificando, foram se tornando diferentes. Mais pela comunicação social, como digo em comunicação social, digo mais pelos filmes, que se via associado muito o Karaté à violência. Eu penso que quem assiste a um aula de Karaté para a primeira vez, ou quem vê uma demonstração de Karaté, um estágio, ou mesmo até uma própria competição, não fica com essa ideia. E portanto eu penso que hoje o Karaté, nos últimos anos também, as demonstrações que fez, os campeonatos que já promoveu, os eventos que já fez, acho que não andaria 90%, mas perto disso a população já tem consciência. O Karaté não é uma modalidade violenta. São seis dias por semana de entrega a uma prática que quer qualidade no tapete, mas também no percurso académico dos Karatecas. Da escola ao treino, a mudança é pouca e a exigência mantém-se. No Clube de Angra do Heroísmo, para ser Karatéca, é preciso obter bons resultados escolares e desportivos. Nós fazemos um acompanhamento, e isso é uma das coisas que pedimos ao psicólogo, é que acompanhe também não só a parte dos estudos, mas também o plano familiar, que isto tudo esteja interligado, plano familiar, escola e Karaté. Tudo isso é importante. E temos aqui há três, não vou errar, são três minutos que são os melhores alunos da escola, ou seja, temos os mesmos diplomas e os certificados que foram os melhores alunos da escola. Isso também é importante para nós. Também serve de incentivo para os outros. Bons resultados desportivos, bons resultados na escola. Veloz no conjunto de movimentos de ataque e defesa da prova cata e eficaz no combate, o chamado comitê, mostrou-se Luís Castro na época transata, quando conquistou os títulos de campeão regional e nacional de Karaté no escalão de juvenil, tendo já recebido um voto de louvor por parte do município angrense. Luís e o sensei, também seu pai, explicam o sentimento. Sim, sinto que isso foi um reconhecimento do trabalho todo que fiz até agora, com os meus amigos, com os meus colegas de treino. Eles ajudaram-me muito a ganhar este prémio e agradeço-me muito ao meu treinador. Naquele momento da prova, como é que te estavas a sentir? Como é que te estava a correr? Quando estava na final senti-me muito nervoso, mas quando ganhei foi uma alegria muito grande. E fiquei mais feliz ainda, para o meu treino, para ser o meu pai, foi uma alegria maior ainda. Para mim foi uma enorme alegria como pai, eu não consigo esconder isso, acho que toda a gente percebe, como treinador e como pai, sempre foi um sonho. Um sonho meu também, no meu tempo, quando comecei a fazer competição, ainda não ouvi estas possibilidades, nem as deslocações que eles fazem hoje. Só para terem uma ideia, há aqui atletas que viajam todos os fins de semana, e quando digo todos, é mesmo todos os fins de semana, é muito difícil às vezes conciliar os estudos, eles têm tido excelentes notas, e isso é uma das coisas que também gostava de ressalvar. Atualmente, o Clube Karate do Shotokan de Angra do Urbismo tem um total de 110 atletas, com idades que variam dos 4 aos 66 anos. Nos pódios regionais e nacionais, têm estado presentes atletas deste clube, prova da eficácia e qualidade dos karatekas da Ilha Terceira. O Karate do e todas as suas técnicas, aqui em destaque no Terceira Dimensão. O seu magazine diário chegou ao fim, mas está de regresso já amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto